Gente, a ausência do Milley não atrapalha a integração do bloco, presidente? Ou seja, a ausência de um presidente não atrapalha... Bomba, pessoal! O presidente Lula tá furioso, porque o Javier Milley, o presidente da Argentina, não compareceu à conferência, na reunião, onde estavam todos os países reunidos para tratar de negócio. Olha só, o Luiz Nassi ficou furioso. Confira pra vocês aí um trechinho. Gente, a ausência do Milley não atrapalha a integração do bloco, presidente? Veja, a ausência de um presidente não atrapalha se o país está presente. Sabe, eu acho que quem pede não comparecendo não é os que vieram, é quem não veio. Quem não veio desaprenda um pouco, quem não veio, sabe, não sabe o que tá acontecendo. E eu acho que eu sempre que tenho uma reunião com outro chefe de Estado, eu faço questão de participar, porque eu sempre tô aprendendo alguma coisa, eu sempre converso com gente que tá mais preparada do que eu. Então eu acho que como nós somos um bloco em construção de países em via de desenvolvimento, apesar de fazermos parte do sul global, eu acho que quem perde é quem não vem. É uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participado, não com o Mercosul. Eu acho que é triste, é triste pra Argentina. Agora uma coisa é verdade, nós do Mercosul vamos tentar, sabe, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina, porque nós acreditamos, sabe, na importância da Argentina, a Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul, e aí se o presidente participa ou não, não interessa, o que interessa é o seguinte, é que o povo argentino precisa do Mercosul e o Mercosul precisa do povo argentino, é isso que interessa.